Hoje eu levarei o monstro Semine de Garten of Bambam para a Fundação SCP! E juntos iremos tra-dejo SCP Flamingo Rosa, o 939, o SCP 173 ou até mesmo o 096 Shy Guy! Vamos lá, Jack! Atira! Atira, Jack! Por que atirar, cara? É pra mim testar o escudo! Anda logo! Atira! Não, tira o escudo e depois eu atiro! Ah, pra quê? Ah! Não! Não! Olha, atira pra mim e vê se vai funcionar! Tá! Ai, 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 ai! Ai, eu agora não sei! Pegou em você, não foi? É claro que você atirou na minha perna, não vai! Você tem que atirar no escudo! Calma lá, calma lá! Tá bom, vai, de novo! Vai! 3, 2, 1... Ai! Pô, funcionou! Mas, muito bem, Jack! Hoje, agora que nós já estamos com os escudos, eu quero apresentar pra você... O monstro Selene que está ali na fundação SCP! Nós iremos mostrar todos os monstros para ele, ok? Ah, mas aquilo ali é um monstro? Aham! Minha avó tinha um bocado desse no jardim! Ah é? Mas sua avó tinha um bocado desse tamanho no jardim dela? Olha, o tamanho é relativo! Aham, tá bom! Então, Selene! Oi, Speed! Oi, tudo bem, Selene? E aí? Tudo? Ah! E como você? Aqui está tudo bem! Então, Selene, olha só! Antes de tudo, eu quero começar a perguntar pra você... Se você sabe aonde você está! É, não! Bom! E quem é esse cara? Ah, esse aqui é meu amigo Jack do balde! Ah, oi, eu sou Selene! Prazer em conhecer! Você é uma lesão mesmo? Eu sou! Ah, interessa! Na verdade, eu sou um cara bom, né? Que isso? Ai, tá doendo! Você tá com sal em mim? Não, isso é açúcar! Ah, tá! Eu confundi! Ah, não é açúcar que faz queimar? Não, é sal! Ah, que droga! É sal! Tá, de qualquer maneira, Selene, eu trouxe você hoje para a Fundação SCP! Você sabe o que é a Fundação SCP? Ah, é de comer? Ah, com toda certeza não, né? Olha só, a Fundação SCP... Eu sei, eu sei, eu sei! O que é, Jack? Sem compromisso público! Ah, por quê? SCP! Sem compromisso público! Meu Deus, olha só! Ah, legal! Não, não é isso! O SCP é um local onde guarda umas criaturas muito perigosas, sobrenaturais, que podem ameaçar a existência da humanidade! Ah, tipo eu? Aham, isso aí! Ah, legal, gostei! Você é uma ameaça? Eu sou! Não, não! Quer testar? Não, não! Qualquer coisa eu jogo açúcar em você! Ai! Aham, tá bom! Não é açúcar, é sal! Olha só! Eu tenho aqui um SCP para você conhecer! Começando pelo 354-16! Ai, que bicho é esse? Ele queima! É! Socorro! Ah, então já que tá quente, vou colocar isso aqui pra resfriar! Ai, socorro! Ai, 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 ai! Esses aí são os tigres de gelo e o tigre de lava! O que você achou? Eu não gostei não, eles me morderam! Mas é claro! Tá, de qualquer maneira, já que você não gostou deles, eu tenho outro aqui pra você! Eu tenho certeza absoluta que você vai amar! Olha só, ó, 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 ó! Uh, um monte de Flamengo! É! Que da hora! E outra, esse aqui! É um time de futebol, né? É, verdade, é muito Flamengo! É, o Flamengo! Ai, não sei! Ah, gostei da piada! O Jack é Flamengo, Jack! E o mascote Flamengo é o Urubu, cara! Ah, os caras erram a letra e a culpa é minha, cara! Mas é quase igual! A diferença é que esse daqui é rosa! É, é, é quase igual! Quase carinho neles! É? Vou fazer! Ei, socorro! Ei, eles picam! É, claro! Como isso pode me dar? Calma, eu vou ajudar! Ah, tá bom! Socorro! Pera, ajuda o Flamengo ou o seu Jack? Você tem que ajudar o Celine! Ai, ai, ai! Ah, não, é engraçado tirar o Celine! O quê? Não é nada! Não é um pouco legal, Jack! Para! Ei, você tá tirando em mim! Desculpa, eu tô errando! Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Não vai, mamã! Aí, ó! Isso é muito difícil! Ai, ai, acabou, 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 tá bom! Para de atirar! Ah, recarregando! Aham! Não é nada! Eu tô errando! Tá bom! O que você achou desse SCP, ô Celine? Ah, esse eu gostei! Eu só não gostei quando ele me picou! Ah, é? Pois eu queria já falar o spoiler para você! Olha só! Escuta aqui, ó! O quê? Todos os monstros vão te atacar! Sério? Inclusive esse aqui! Ah, o que que é isso? Eu vou taspar! Socorro! Ah, esse aí é o fantasmático! Ou SCP fantástico! Ai! Socorro! O fantasmático não é do Ben 10? Ah, é que eu dei o nome do Ben 10 para ele! Mas ele não é exatamente o alien do Ben 10! Mas... Vamos derrotar ele! Ei! Aí, ó! Não gostei desse, não! Não, por quê? Ai, ele é assustador! Ah, ele é um pouquinho! Tá bom! Você acha isso assustador? Ô, Speed, tira a máscara aí, rapidão! Ah! Olha só! Brincadeira! Eu vou aqui pegar mais SCPs aqui! Enquanto isso, vai conhecendo mais o Jack, sei lá, rapaz! Vai conversando com ele! Tchau! Tá bom! Ai, galera, olha só! Parece que o Selene, ele ficou um pouco com medo dos SCPs que eu mostrei hoje para ele, ok? Mas... E aí, ele nem faz noção do que está por vir, porque o que está por vir é os piores e os mais fortes e assustadores SCPs! E no final, tem o SCP Indestrutível e o Shy Guy! Então, fica aí até o final, ok? Agora, voltei! Volta aqui, volta, volta, volta! O que que foi? Volta! É que eu falei que os olhos dela... Ele está botando sal em mim! Jack! Não, não foi só isso! Não foi só isso, então o que que foi? Não, ela ficou mais irritada quando disse que os olhos dela pareciam dois pirulitos. Mas não é pirulito, é meus olhos! Mas parece! Ah, porra que eu abrigo vocês dois! Ah! Ah, o que que é isso? Por que que ele veio atrás de mim? O que que ele veio atrás de mim? O que que ele veio atrás de mim? O que que ele veio atrás de mim? Calma, calma, calma! Calma, calma! Eu coloquei uns SCP enquanto o dia que estava me atacando... Ih, rapaz! Ih, rapaz! Péssima história, péssima história, péssima história, péssima história! Péssima história! Socorro! Ai, corre, corre, corre! Que isso? Ah, digamos que... Você já ouviu a história do... Explodir? É essa a história que eu tava querendo contar. Ah, que triste. É, só toma cuidado, porque senão... Eita! Oi, galera. A fundação tá meio... Eu acho que a fundação... Eu acho que foi embora. É, olha só. Seguinte. Pô, bem, eu sem querer coloquei o SP que não deveria. É o SP 354-3. É culpa de vocês, tá bom? Que eu coloquei ele. Não, mas... Eu não vi nada, era ele que tava me zoando. É pra bater nele, ele que tá acusando a gente. Aham, olha só. Mas você que tava me zoando. Mas ele que tá acusando a gente. Ah, e eu pra parar a briga, eu sempre coloquei um SP pra atacar vocês dois. Ei, 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 ei. Eu quero ver vocês atacarem o SP Batman. Ou seja, um morcego. Vai eu. É? Olha lá, o Celino tá te ajudando, Jack. Ó, tá vendo? Vai eu. Tá bem, vai que eu briguei. Vai legal. Não é obrigação dele. Eu te ajudei. Não é obrigação dele te defender. Eu nunca imaginei vendo também. Isso aí, olha só. Agora que eu já apresentei alguns pra vocês, eu vou mostrar agora, digamos que um dos piores que temos aqui, que é o... Ovelha de choque. Ai, ai, ai. Tá doendo. Ai. Nunca vi uma ovelha tacando. É o cabrinho. É o cabrinho. É bonitinho. Ai. Tem carro. Que que eu balei, que que eu balei. É uma ovelha de choque. Que que eu balei. Ovelha elétrica. Que isso? Que doideira. É, eu falei pra você. Gostei. Pera aí, você não gostou? Mentira, gostei. Achei da hora, achei da hora. Ah, tá vendo? É uma ovelha elétrica. Ela trocou isso. É, isso aqui é uma lã especial. Se você passa em cima dela, ela vai te levitando. Leve um só. Uh, legal. Gostei. Tá, mas ok. Agora eu vou mostrar pra vocês o próximo SCP. Que é o SCP... Mil. Ele não ataca, que bonitinho. Ele é o pé grande, ele não ataca. A não ser se ele tiver alguém pra proteger. Tipo, o filho dele. Ah! Ai! Por que? Por que? Por que? Por que? Ah, ele não conseguiu me pegar. Ah, 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 ah. Ele não conseguiu me pegar. Deixa eu colocar uns aqui. Ah, tá vendo? Ele não conseguiu nem passar pela porta. Ei, ei! Céline! Aê, acabamos com ele. Inclusive, sobrou o filhote dele. Que eu vou apelidá-lo de César. Ai, que bonitinho, César. É o César. Bonitinho. Bonitinho, que bonitinho. Muito bonitinho. Ele ataca se bater nele. Não, ele não pode bater. Não, ataca ele não. Ele é uma criança, Jack. Ele não pode fazer isso. É. Ai, pode bater no César. Não, em mim não. Bate no Speed. Ah, em mim nada. Olha só. Agora que eu já mostrei todas as CPs. Ah, faltou um aqui, ó. Ai, 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 ai. 3x9, Many Boys. Meu nome é ele, meu bacano. É, é como se fosse um bolo de presunto. Ah, esqueci que não tem uma janela. Esse aqui, ele passa pela janela, Jack. Toma cuidado, hein. Tá bom. Agora, enquanto isso, eu vou aqui pegar mais SCPs e provavelmente os últimos da noite. Eu quero saber se vocês vão ter coragem suficiente para enfrentar esses SCPs. Com certeza, vocês são muito corajosos. Ah, você tem, Jack? Não. Ah, é? Então você vai ser o primeiro, olha só. É, 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 é. Doutor Play! Doutor Play! Não, e, contou não! Sai daqui! Ele vai te transformar! Ele é o doutor da praga, ou seja, ele é capaz de transformar qualquer um em zumbi, se ele conseguir atacar com a sua seringa. Mas o Jack não tá deixando, olha só. Eu vou ajudar. Morreu. Ah, o Jack foi infectado. Só que você não vai ficar infectado por muito tempo. Ele vai virar zumbi? Ainda não. Só se ele fosse mordido por muito, muito tempo. Vou morder você. Ai, que isso, cara? Vai que passa também, né? Que sai fora. Olha só. E eu tenho um outro SCP. Eu acho que o Jack já conhece. É esse aqui, ó. Eita, que bicho velho. Ele tem bebido no olho. Ai! Ô, Céline, olha aqui, ó. Ele anda. Que nada. Ele anda o quê? Ô, Céline. Anda sim. Ai, viu? É claro que ele não anda. Olha só. Ele não anda, não. É uma estátua. É, estátuas não andam. Mas o que anda? Olha só. Eu falei que anda. Esse aqui é o SCP-173. Ele é uma escultura. Mas esculturas não se mexem, né não, Céline? É. A não ser quando você não esteja olhando. Porque quando você vira as costas, eles vão correndo para te atacar. Ai! Ai, que medo. Inclusive, o único jeito de derrotar a escultura é utilizando uma picareta. Vai te nele, vai te nele. Vai, 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 vai. Ô, Jack, não funciona a arma, não. É laser. É o C, mano. Funciona para quebrar uma escultura, cara. Ai! O Jack está batendo em mim. Olha só. Ih, socorro, eu estou preso. Parou de bater no Céline. Eu estou preso. Alguém desatola o Céline. Agora alguém desatola ele. Alguém desatola. Aê. Ai, desatolei. Pronto. Prontinho. Olha só, galera. Agora que eu já mostrei para vocês, eu vou mostrar os outros dois últimos SCPs de hoje. Começando pelo 096 Shy Guy, que é o meu SCP favorito e um dos mais assustadores. Olha só ele aqui. Ai, que bicho feio, credo. Ô, não passa o Espírito. O quê? Ele está mais carado. Eu estou mais carado. Ih, ele ficou triste. É, inclusive, o SCP Shy Guy, ele é mais conhecido. Ele é mais conhecido como um homem, um cara muito tímido, mas muito tímido mesmo. Que se você ficar olhando, se você ficar olhando para ele, ele vai acabar ficando muito estressado. E quando ele fica estressado, ele começa a surtar. E se ele surtar... Bom, Selene, eu acho que o Serene vai saber agora. Ele vai pegar! Ah! Pugueu, 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 pugueu! Ele pegou o Espírito. Ele fez junto, peraí! É quase indestrutível! Ah, falando nisso, tem um SCP indestrutível! Ah! Ah! Boa tarde, Jack! Até a próxima! Boa, embora! Ah! Socorro! A CIDADE NO BRASIL